O Lima Barreto é um dos autores que vive o Brasil como drama, como vários da sua geração viveram. Mas nele isso se dá de forma aguda e ele quase que cria o grande personagem da literatura brasileira da abertura do século XX. O Policarpo Quaresma expressa a crítica à República naquilo que para o Lima decepcionava quem havia acreditado no projeto civilizatório da República. E ele tem no Policarpo esse personagem é síntese, que enlouquece de amor pelo país. Essa é uma imagem que fica muito forte. Legenda Adriana Zanotto